Esse é um filme de aviação, somente em inglês, mas que eu indico a todos os amantes do saudoso Douglas DC-3. O filme Pacific Banana, dirigido por John D. Lemond, é uma comédia australiana lançada no ano de 1979, que chegou ao Brasil nas telas dos cinemas somente no ano de 1980. Tem um tempo de duração de 82 minutos e no Brasil, na época, foi proibido para menores de 18 anos. O filme conta a história de dois pilotos australianos, Paul e Martin, que trabalham para uma pequena empresa aérea do Pacífico Sul. Paul é um mulherengo de grande sucesso, deixando várias conquistas por todos os aeroportos por onde passa. Martin é triste e muito solitário, e em sua busca por um amor verdadeiro, juntos conquistam garotas em várias ilhas da Polinésia. O link para assistir esse filme está aqui abaixo na descrição. Bom pessoal, eu peço aqui a todos vocês que gostaram desse pequeno tape musical dos melhores momentos do Douglas DC-3 e do filme Pacífico Banana, que sigam esse canal, deixem um like e se possível compartilhem com os amigos. Eu vou pedir também a todos que conheçam meu segundo canal do Youtube, que se chama Aviação e Motociclismo. O link também vai estar aqui embaixo na descrição. Obrigado a todos. Se inscreva no canal. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto